Descer um barulho perto de você É o mundo chegando para descer Boas orações e levadas a ver Na palma de mão Vem, abro o coração, comece a louvar Se o gozo do céu se derrubar E o anjo já vem com a bênção nas mãos Levanta as mãos assim Vem, abro o coração, comece a louvar Bonito, subindo e descendo em todas as vidas Não sei, não sei se a igreja subiu ou se o céu tem fim Só sei que está cheio Por quê? Mais uma vez, bem forte, assim quanto os anjos Quando os anjos passeiam, o rei do rei já se alegra Ela canta, ela chora, ela riu, não quer Apara o inferno e disse para o mar Sinta o vento Sinta o vento Subindo, subindo e descendo em todas as dimensões Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus O teu próprio Deus O teu próprio Deus E quem acredita que Deus está aqui pode aplaudir